Poxa, falar do meu pai, o que falar do pastor Manuel Bonfim da Silva, paizão, pastor, homem de Deus, homem que, assim, eu lembro diversas vezes que eu acordava pela madrugada e eu vi o gemido, eu vi o choro, era ele ali intercedendo, chorando, olhando de boca no pão, intercedendo pela família e pelo meu ministério, que eu tenho certeza que está aí de pé hoje até hoje, graças às orações do meu pai, pastor Manuel Bonfim da Silva. Teve uma época que eu fui fazer algo assim, fui fazer um meio secular, que o músico tem aquele sonho de fazer alguma coisa, então eu fui convidar para fazer um meio secular. E, para quem sabe, o mundo secular é aquele mundo onde você sai do gospel e vai fazer uma carreira lá fora, então eu não fui fazer uma carreira solo, fui fazer um back vocal, mas para o meu pai, que é pastor da Assembleia de Deus, foi uma coisa muito dura, muito assim, e ele, assim, começou a me cercar, me procurar, falar, já, eu não quero falar com você, comecei a fugir do meu pai, mas teve um momento que ele me encontrou, não teve jeito, eu falei com ele, abracei, falei uma palavra negativa para ele, abri mão dos ensinamentos, abri mão de tudo aquilo que ele tinha feito por mim, falei, ó pai, parece a história do filho pródigo, mas é mais ou menos assim. Aí, passou-se o tempo, depois eu descobri, Deus usou um jovem lá que falou comigo alguma coisa, e fez, assim, esclarecer algumas coisas aos meus olhos, e eu marquei com meu pai, abracei meu pai, naquele momento que eu abracei meu pai, meu pai, ele proferiu sobre mim, assim, palavras de profecia da parte de Deus, que ele é um profeta do Senhor, e muitas coisas aconteceram, ó, apenas três dias depois da profecia que ele fez na minha vida, eu estou aqui na MK, depois de três dias, foi feito o convite para mim, eu estava cantando com a Marina de Oliveira, e o Dono Ivelisse fez o convite para eu estar na MK, aí as portas começaram a se abrir, sobre o meu ministério, sobre a minha vida, e eu tenho certeza que coisas tremendas têm acontecido, testemunhos, através da oração desse grande homem de Deus, que eu tenho um carinho, um amor muito grande mesmo, é uma aspiração para mim, eu não imagino minha vida sem ele, porque meu pai realmente é aquele homem que eu desejo ser igual, é, às vezes, o mundo, o nosso destino, a nossa vida, nos leva para outro meio, não sou pastor hoje, e nem almejo isso para mim, porque eu sei que a vida de pastor é dolorida, é dolorosa, a vida de pastor é difícil, mas eu tenho certeza que esse sim, pastor Manuel Bonfim, homem de Deus, pastor, é aquele homem que com certeza eu quero encontrar lá em cima. Beijo, pai, te amo, te amo muito, você realmente é um homem de Deus, é um espelho para mim. Eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do mundo, mas especial ao meu papai, pastor Manuel Bonfim da Silva. Deus abençoe, te amo, paizão!